Presta atenção, para você, qual que é o critério de coleta das amostras? A gente sabe que, na maioria das vezes, para eu ter uma amostra representativa de um agente químico, a gente tem que coletar entre 70% e 80% da jornada de trabalho. A NHO08 veio e falou 75% da jornada de trabalho. Ok? E aí eu te falo, quanto tempo você quer que a empresa que vai coletar as suas amostras colete as amostras para um agente que tem um limite do tipo média ponderada no tempo. TWA, quanto tempo? Isso tem que estar no seu escopo de contratação para você ter mais ou menos um mesmo balizador. Você aceita 70%, 80%, 75% da jornada, você quer que coleta 6 horas, 7 horas, ou você quer que coleta 8 horas, ou você quer que coleta 8 horas e 48 horas. Então, cada um, se você que é um gestor não tomou a decisão, cabe a eu, Leandro, por exemplo, que vou ser contratado e eu vou tomar a minha decisão. Só que eu não estou lá. Então, muitas vezes eu vou coletar 6, aí o outro vai coletar 7. E aí os orçamentos vêm divergente por conta disso. Então, a gente tem que ter, partindo do gestor, esse conhecimento técnico, vindo do escopo essas questões para que vocês tenham um balizador comum, para que vocês tenham uma mesma fonte de informação. E aí os orçamentos começam a se conversar. Porque não tem como um orçamento ser duas, três vezes mais alto que o outro, porque a gente está falando aqui de hora técnica e de hora de equipamento. Isso não varia um tanto. Hora homem, hora equipamento, lucro. É isso que vai compor os orçamentos na hora de fazer a mostragem de agentes químicos. As horas técnicas não podem variar tanto. Então, isso a gente tem que estar bem atento. E isso tem que partir da empresa contratante. O plano de amostragem é fundamental para isso. Está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Olha, Leandro, tem esses agentes aqui. O que dá para fazer? Hoje, para vocês terem noção, um dos meus maiores trabalhos de consultoria é elaborar escopos e manuais de higiene ocupacional, as diretrizes de higiene ocupacional dentro de grandes empresas, para os gestores, para trazer essas especificações, para acabar com essa dor de cabeça desses gestores, de como ele vai contratar uma consultoria. Então, isso é fundamental. Vocês terem em mente. Só para vocês terem noção. Eu presto esse serviço, vou lá fazer o reconhecimento de risco das empresas. Isso tudo são trabalhos que eu faço como consultoria. E aqui eu tenho vários alunos do método do Agal Fácil, o meu treinamento para te deixar 100% seguro, que sofrem isso. Por quê? Para você ter essa segurança que eu faço, para avaliar qualquer risco químico, você precisa ter esses conhecimentos técnicos. E os profissionais que dominam os agentes químicos, é fato, eles, na boa, aumentam o salário pelo menos de 50%, ou aumentam os rendimentos de 50%. Então, isso daqui você tem que ter em mente. Você tem que aplicar isso. Então, os meus alunos enfrentam, então, esses problemas, porque eles começam a ganhar mais trabalhos, no método Agal Fácil, porque eles começam a questionar, começam a trazer mais informações para os gestores, e eles falam, opa, parece que tem um cara ali que sabe um pouco mais do que os demais. Eu acho que esse profissional aqui, ele vai fazer um melhor trabalho, porque nenhum veio me questionando isso até agora, ninguém me questionou, e esse profissional aqui me mandou um monte de questionamentos, e você pode parar para pensar também. Ah, não, mas tem muitos que vão falar, no, que cara chato, ninguém me pediu isso. Você tem que parar para pensar, você quer trabalhar para essas empresas? Os alunos que estão no método Agal Fácil, eles têm, quase que podem escolher os trabalhos que eles vão fazer, porque eles veem, a partir de gestores, o compromisso ou não, com o trabalho bem realizado. Eles demonstram isso tecnicamente, e eles conseguem notar quando a empresa não está nem aí, nessa área. E aí faz sentido você trabalhar? Não, talvez vai ficar na mão dos profissionais que não dominam os agentes químicos. E aí entra naquela briga de preços e tudo mais. Quando o trabalhador que está com o amostrador de coleta não completa a jornada de oito horas, como fazer para completar a jornada? Olha, você tem que olhar a jornada do trabalhador, ok? Qual que é a jornada dele, padrão dele, e não no dia. No dia, se ele não completou a jornada, isso é uma forte evidência que você está coletando uma amostra que não é um dia típico de trabalho desse cara. E se não é um dia típico, não deve ser utilizado esse resultado, você tem que descartar essa amostra. Então, a jornada do trabalhador são seis horas diárias. Ok, ótimo. São seis horas diárias. Então, você vai planejar para coletar a jornada baseada em seis horas e não em oito horas. Não em 8.48. Então, é isso que você tem que pensar. Se no dia que você está coletando, o trabalhador não completa a jornada, isso é um fato de que ele não exerceu a atividade dele em um dia típico. Esse não é dia típico, esquece. Higiene ocupacional. Sacou?